Então no nosso especial diário das Antoninas, hoje viemos conhecer a exposição dos Arcos das Antoninas. E o que é esta exposição dos Arcos das Antoninas? Ora bem, infelizmente este ano as nossas Antoninas ainda não vão ter as marchas de Santo António, o momento alto das festas da nossa cidade, mas para marcar esse evento, esse grande momento, a Câmara Municipal organizou aqui no Parque da Devesa uma exposição com os Arcos das Associações que têm participado ao longo dos anos nas festas Antoninas. Mas para me explicar um bocadinho este momento e exposição simbólica, porque é mesmo isso, uma vez que, como eu disse, não vai ser possível termos as marchas, foi de certa forma uma maneira que a Câmara encontrou das marchas estarem na mesma representadas nas festas deste ano. É verdade, as marchas são, sem dúvida, um dos pontos altos das Antoninas, se não mesmo o ponto mais alto das Antoninas, mas como este ano era impossível organizar as marchas, porque as marchas não se organizam só no dia das marchas, as marchas têm que se preparar com muitos meses à antecedência, e o confinamento, o facto de estarmos obrigados às distâncias, etc., não era possível ensaiar para as marchas. Portanto, não foi possível avançar com as marchas deste ano, mas não quisemos deixar de as assinalar. Se as marchas são importantes, são importantes sempre, mesmo quando estamos em pandemia, e, portanto, quisemos trazer cá uma mostra daquilo que foram os Arcos ao longo destes anos. A esmagadora maioria das associações participaram, quiseram trazer. Alguns já têm dificuldade de participar porque os Arcos, muitas vezes, não têm onde se guardar e, portanto, têm que se esmanchar, mas, de um modo geral, estão aqui bem representadas as marchas dos últimos anos, e isto é importante. As pessoas passam, veem os Arcos, lembram as marchas, tiram fotografias com os Arcos, é uma forma, realmente, de tornar viva a tradição que temos no Santo António, mesmo sem a poder concretizar cabalmente. Vereadora Leonel, é, sem dúvida, algum um marco da cultura, as nossas festas, como é óbvio, e há bocadinho estava aqui a ouvir as pessoas que vão passando e que fazem parte das associações, estas soldados já há dois anos sem haver as marchas nas ruas da cidade. Trazem, assim, uma nostalgia e uma vontade rapidamente de podermos voltar à normalidade e, no próximo ano, já podemos estar a desfilar. Trazem, sem dúvida. Eu diria, além de trazer, é mesmo necessário que traga, porque, mesmo para a saúde mental coletiva, é preciso que nós façamos, que organizemos atividades onde as pessoas possam estar, com segurança, naturalmente, respeitando as regras que nos são impostas e para o nosso bem, naturalmente, mas é preciso, realmente, haver outras atividades que nos tragam cá para fora, que nos encham de alegria e as festas antoninas é um bom modo para isso. Procurámos trazer cá um conjunto de concertos com artistas famalicenses e artistas fora que possam alegrar os famalicenses. Procurámos pôr um conjunto de exposições no Parque da Devesa e na cidade para que as pessoas recordem as antoninas, recordem os rãs folclóricos, recordem as marchas. Procurámos também trazer as tasquinhas para não faltar os sabores de Santo António, sempre dentro das regras, em regime de take-away, mas é como é possível, mas, em todo caso, não quisermos deixar de o fazer. E isto porque, efetivamente, nós precisamos não só de ajudar a espairecer todo este confinamento mental em que todos nós acabamos por entrar, mas também trazer muita esperança para que o próximo ano nos traga uma vida mais normal. Muito obrigada, é com essa mensagem de esperança que fechamos este Diário das Antoninas de hoje, lembrando que esta exposição está aqui no Parque da Devesa para conhecer e lembrar realmente das marchas Antoninas.